Onde é que você pensa que vai? Te jogo pra frente e pra trás Agora você é meu boneco de fano Não fala que a sua boca é costurada Não sai que eu te tranquei no armário Você vai ter a profissão que eu mandar Comprei uma roupa de doutor Amizades vão ser somente as aprovadas Seu casamento tá arranjado Os seus gostos são somente os que eu mandar É meu boneco, meu ator O mundo todo em chamas E você também Mas se alguém te perguntar Eu tô bem Onde é que você pensa que vai? Te jogo pra frente e pra trás Agora você é meu boneco de fano Onde é que você pensa que tá? Sorria sempre que eu mandar Agora você é meu boneco de fano Bonequinho, bonequinho, não deixem de controlar Bonequinho, bonequinho, hora de se libertar Bonequinho, bonequinho, essa é sua vida E ela é tão curta, então não desperdiça Não fala que a sua boca é costura Não fala que a sua boca é costura Não sai que eu te tranquei no armário Você vai ter a profissão que eu mandar Comprei uma roupa de doutor As vezes eu só quero gritar As vezes eu só quero gritar O que o mundo diz que é errado Que eu sou culpado Que a minha mente é de um doente As vezes eu só quero sonhar A vida é minha, deixa eu viver Eu não sou boneco, tenho defeitos E o mundo acha que eu não tenho jeito Onde é que você pensa que vai? Te jogo pra frente e pra trás Agora você é meu boneco de fano Onde é que você pensa que tá? Sorria sempre que eu mandar Agora você é meu boneco de fano Bonequinho, bonequinho Não deixem te controlar Bonequinho, bonequinho Hora de se libertar Bonequinho, bonequinho Essa é sua vida E ela é tão curta Então não desperdiça Fala que eu ye não entrei Onde há de ser Às vezes eu quero ser Então vou vir para a próxima T ainda não me lembra Na próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto